Alô Brasil, é hoje! Vale o título! Quem ganha, daqui a pouco eu te conto. Alô galera ligada na EA Sports, é hoje! Grande decisão! Eu sou o Gustavo Villani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Paris Saint-Germain contra o Santos! É final de Copa Villani, é aquele dia que ninguém tira o pé de dividida nenhuma. Deu muito trabalho para chegar até aqui. E agora nenhum time do mundo vai se contentar com um vice-campeonato. Vai ser um jogo de arrepiar! Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol! Hernandes está pronto para jogar com o Hakimi, são os laterais. Dembélé começa com o Kangin, eles jogam abertos. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. E o Peixe e o Santos estão prontos para o jogo. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Vitinha, desce para o ataque, ganha campo. Pega na defesa, segue o perigo. O jogo está parado, é falta. Sem vantagem. O jogo está parado, é falta. Vantagem, continua com o PSG. E eles descem para o ataque. Ousmane e Dembélé. Bola para o Dembélé. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. Juliano. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Juliano recebe. Chega bem para roubar. Dembélé. Hakimi com a bola. Marquinhos. Dembélé puxa o ataque. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Para fazer. Para desempatar. Gol. Será que é o gol do título, Caio? A Copa vai sendo decidida. Gol para colocar a equipe com uma das mãos na taça. Foi uma bela assistência. Um passe preciso para quem vinha de trás. E aí, na cara do gol, teve uma chance clara e não perdeu. Mandou bem demais. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Zaire Meri. Vantagem. Continua com o PSG. Prende a bola. Está sozinho. Espera o apoio. Bem. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. Juliano. Juliano. Olha só. Bola enfiada. Gol. Para colocar uma das mãos na taça. São dois gols de margem. Ficou cara a cara. Chamou a responsabilidade e não se intimidou. O gol de novo para você. Gol de oportunismo. De quem tem intimidade com as redes. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. E o esporte se informa. 2 a 0 no placar. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Dembélé. Vem com a bola no pé. Que chance. Atenção. Olha o gol. Gol. Para voltar para o jogo. Está aí o replay, Guga. Técnica apurada. De quem bate com muita categoria na bola. Ela pega um efeito incrível. E tem o endereço certo. Golaço. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu para um gol só. E a vitória agora está ameaçada. Está aí. Apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Vamos nessa. Segundo tempo. Com derrota parcial do PSG por um gol. Agora para empatar. Preciso. Recupera na área de defesa. Segue conduzindo no ataque. Chegou firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Eles pressionam a saída de bola. Juliano. Vem chegando bem no ataque. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Zaire Meir. Zaire Meirri. Zaire Meirri. Lee Kandinha. Segura. Procura a jogada. Atento no lance. Faz a defesa. Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa do contra-ataque Desarma limpo na área Vai tentar armar o contra-ataque Posse de bola perdida Falhou o contra-ataque que parecia bom Marquinhos Vitinha Fabián Ruiz Penha Vão rodando a bola, tentando o empate Otero Otero Juliano Eles vão chegando no ataque Gol Do campeão Para passar a régua Dois gols de vantagem Ninguém tira o título Pressionado Pressionado Marcado Ainda assim ele finaliza Caio Ribeiro E era um lance difícil A oportunidade surgiu E ele arriscou Não deu outra Caixa O placar mostra 3 a 1 Vitinha Fabián Ruiz Penha Olha o Dembélé Olha o Dembélé Dembélé Desarba a tensão Segue o lance Arbitragem pede Mais um minuto Para ser jogado Ashraf Hakimi Acabou A Copa Está decidida E tem grito de É campeão Alegria para alguns Tristeza para outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente nada disso Chega perto da sensação De ser campeão É o que fica para a história Espetacular Vamos curtir É isso Boa noite! Agora eu quero ver aquele sorrisão rasgado. Abacaxi, diga o X, é a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar retrato, vai pra parede, Vilani. Essa é pra não esquecer nunca mais.